Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial, não é? Apesar de todos serem especiais, mas pronto. Bom, então hoje estou aqui com um vídeo muito importante, que eu acho que vai vos ajudar e ao menos, se não ajudar, eu tentei. Bom, então hoje estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre estudos. É verdade, muita gente, muitos de vocês já me tinham pedido para eu gravar um vídeo que eu falar sobre estudos, como é que eu estudo, técnicas boas para estudar, dar uns conselhos e olhem, hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre isso, tá? Depois de vários pedidos, cá estou eu. Começando então por dizer o seguinte, estas técnicas que eu vou ensinar aqui hoje, ensinar, não ensinar, mostrar-vos aqui hoje, são técnicas que eu uso para estudar para mim, não quer dizer que vá resultar 100% com vocês. Para mim, ajuda e resulta, mas vocês podem não ajudar. Isto está aqui um pouco estranho, tá? Estão aqui as minhas blusas todas, mas pronto, não lotem. Por isso, as técnicas que eu vou mostrar aqui, os truques, não é? Não é truques, é ajudas, conselhos, eu não sei explicar. O que eu vou mostrar aqui hoje resulta comigo, não quero dizer que resulte com vocês, da mesma maneira. Talvez vocês deem-se melhor com outras maneiras de estudar, mas esta aqui é a maneira que eu uso para estudar e como muita gente pediu para eu mostrar, então eu vou mostrar. É isso. Bom, então se vocês querem ver, venham lá. Bom, então, este vídeo aqui vai ser somente sobre matemática. É verdade, não é? Matemática é a disciplina dos nossos corações. Então, hoje eu vou falar-vos aqui sobre algumas técnicas de estudo, assim, que eu uso para estudar matemática e se ouvir para vocês que gostaram deste vídeo, eu vou gravar mais vídeos destes sobre outras disciplinas. Está a mostrar como é que eu estudo, assim, vamos a conseguir entrar nesta onda de estudos, não é? O ano está quase a acabar, entre aspas, não é? Quer dizer, já estamos no último período, por isso vamos dar aqui umas estudadelas para que conseguimos passar de ano com uma ótima nota. Então, antes de começar o vídeo, quero dizer, então, para vocês não se esquecerem de me seguir no Instagram, tá? Vai estar aqui a aparecer e no Musical.ly. Eu agora estou, assim, meia viciada no Musical.ly, tenho que ver que muitos Musical.ly mesmo. Está aqui a Isaura.oficial, tanto para o Instagram como para o Musical.ly. You can be the greatest, you can be the best You can be the king, come back and hold your chest You can be the hero, you can get the gold Breaking all the records they thought never could be broke You can throw your hands up Se de repente eu te ligar Pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar Uma chance vai perder Você sabe da mudar E de nunca mais Come on, come on Turn the radio On a Saturday And I won't be long Gotta paint my nails Put my high heels on On a Saturday And I won't be long Till I hit the dance floor Hit the dance floor Então, sem mais noras, vamos lá Bom, a primeira técnica, assim, não é técnica, é uma ajuda, vai Não gosto de ser técnica, vai ser mais uma ajuda Que eu vou mostrar aqui Há aqui técnicas que eu uso para todas as disciplinas, tá? Por isso, possas poder adaptar depois Bom, o que eu gosto muito de fazer são planos de estudo Assim, estas técnicas Eu estou dizendo técnicas, já disse técnicas 300 vezes neste vídeo Estas maneiras de estudar eu só comecei a fazer este ano, tá? Porque, para quem não sabe, estou no nono ano de escolaridade É verdade, eu estou no nono ano, apesar de não aparecer Os outros anos para trás eu estudava, assim, via a matéria e fazendo exercícios e pronto Mas, assim, eu sou boa aluna Tiro oitentas, noventas, tiro, assim, essas notas E, assim, mas a partir deste ano, não é? O nono ano é mais difícil Eu vejo que é mais difícil E temos que estar com mais atenção e estudar mais E estas maneiras de estudar que eu estou a usar Só introduzi este ano, é verdade Eu só estou estudando, assim, tudo bonito e lindinho a partir deste ano Mas vamos começar Bom, o que eu gosto muito de fazer é isto aqui São planos de estudo É verdade, post-it, eu adoro post-it para fazer planos de estudo Por isso, eu acho que isto ajuda muito Antes de nós estudarmos Vermos o livro Vermos, assim, qual é a matéria que temos de estudar E, ó, vamos com calma Antes do post-it, ainda há outra coisa Eu acho que uma técnica muito boa Que me ajuda muito é Assim, imaginem Os professores dão os tópicos Nós já sabemos qual é a matéria que temos de estudar As páginas e, assim, o que é que eu faço? Eu pego no meu livro, neste caso, matemática E eu sublinho, eu risco Risco não, não é? Mas eu sublinho, destaco tudo o que é importante Se vocês forem ver os meus livros Está tudo, assim, sublinhado Por exemplo, nesta página aqui Eu sei que é, assim, o que é mais importante, não é? É estas fórmulas aqui E isto ajuda-me muito, a sério Isto aqui, sublinhar, então Em matemática, não tanto, não é? Em matemática é uma disciplina que a gente estuda diferente Não é? Mais com exercícios Mas sublinhar a matéria As partes mais importantes da matéria É... ajuda-me muito mesmo É... ajudou-me mesmo muito Porque, assim, eu sei que é aquilo que eu tenho de estudar Isto aqui é o reflexo do livro, tá? Não se assustem Eu sei que daquela página toda, por exemplo Eu tenho mesmo de saber aquilo É tudo importante, claro, mas eu sei que tenho mesmo de saber aquilo E isso ajudou-me muito Por exemplo, aqui eu sei que tenho de saber isto Neste caso são as potências, não é? Que é aquela matéria que nós adoramos Por exemplo, aqui eu sei que tenho de estudar isto Ver exemplos Aqui, olha Por exemplo, aqui importante Aqui as fórmulas Isto aqui ajudou-me muito mesmo Sublinhar Olhem só Este livro até nem está muito sublinhado Eu tenho livros que estão muito sublinhados Olhem E assim, na matéria de sublinhar Mas também nos exercícios Ver os exercícios Quais são os melhores exercícios para fazer Isto aqui ajudou-me muito Olhem só Tem muita coisa aqui mesmo E assim, sublinhar é essencial para mim Eu sempre que vou estudar Eu tenho de sublinhar aquilo Porque eu sei que é aquilo que eu tenho de saber E depois para decorar eu faço resumos Ou leio Assim, mas sublinhar é essencial Bom, e depois então Depois de sublinhar e ver o que é que eu tenho de saber E que exercício é que eu tenho de saber No caso de matemática Eu faço então o plano de estudo Que é então como post-it Este caderno aqui é o meu caderno de estudo De matemática Matemática e disciplinas Por isso eu colo sempre os meus planos de estudo Aqui no princípio Olhem Eu tenho aqui Fazer a página tal Passar e compreender Ver apontamentos da página 75 75 não sei porquê Mas pronto E assim, esta técnica de fazer o plano de estudo E sublinhar ajuda-me muito Porque assim Assim nós organizamos logo E sabemos logo o que é que temos que fazer Antes eu não fazia assim Antes a professora dava a matéria Eu lia e copiava aquilo tudo Mas no nono ano Então como é muita matéria Já não dava para fazer isso Então agora eu canalizo assim A informação mais importante E depois faço um plano de estudo Para ter logo planeado Tudo o que tenho que fazer Bom, outra técnica assim Que ajuda-me assim E é a junção do melhor de dois mundos Mais para matemática Não tanto nas outras disciplinas Mas matemática Isto ajuda-me muito É ver vídeo-aulas É verdade Por exemplo Havia aqui uma matéria Que eu não estava a perceber nada Nada mesmo Nada Que eram os sistemas de equações Quem já deu aí Deve saber como é complicado Assim eu não estava a perceber Nada dessa matéria Mas eu decidi então Eu mesmo lendo o livro Eu não estava a perceber Então assim O que é que eu decidi fazer? Eu decidi ver uma vídeo-aula Que eu descobri aqui Um canal É claro que Nós temos que canalizar Não é? Há aulas Vídeo-aulas Que não são tão boas Não são tão adequadas a nós E há outras vídeo-aulas Que são muito boas Não é? Que é mesmo aquilo Que a gente está à procura E assim Eu encontrei um canal Que ele é muito bom Vai estar aqui na descrição E tem vídeo-aulas espetaculares E eu graças A essa Essa vídeo-aula Que eu vi São vídeo-aulas Para aí de 20 minutos Eu vi duas Eu fiquei a perceber a matéria Eu fiquei muito feliz E assim Não estava à espera Não é? Porque assim Eu antes pensava Que ver vídeo-aulas Não me ia ajudar Eu só ia perceber Mesmo se fosse Uma pessoa a explicar Mas não Este canal aqui Que eu não me lembro agora o nome Mas vai estar aqui na descrição Ele ajudou-me muito Eu vi duas vídeo-aulas E fiquei a perceber a matéria Completamente Bom E outra Dica assim Que eu uso Para a matemática Não é? Não tanto para as outras disciplinas Mas também Também ajuda bastante Acho que Todas as disciplinas É importante fazer isto Mas matemática Ainda mais é praticar Não é? Por exemplo História História Também é importante fazer exercícios Mas história é mais sublinhar Entender Ler Matemática Nós temos que Estar ali A fazer exercícios Isso é muito importante Por isso Sempre que eu estou Estar matemática Logo no meu plano de estudo Eu vejo logo Quais são os melhores exercícios Para eu fazer Quais é que são assim Mais parecidos Com o que supostamente Vai ser no teste Por exemplo Aqui Eu tenho esta página aqui Só com exercícios da matéria Eu pus logo aqui Fazer Aqui em cima E assim Isto ajuda-me muito Logo Ver quais são os exercícios Melhores para fazer E fazê-los Ainda por cima Como livros em soluções Não é para copiar as soluções Tá? Eu sei que é difícil Às vezes resistir Mas as soluções ajudam Para depois nós Vermos se estivermos bem Ou se não estivermos bem Vermos o resultado Para saber como chegarmos lá E assim Outro Não é bem uma dica Mas sim Acho que pode ajudar É Assim Isto é para mim Não é como eu disse É para mim Não quer dizer que funcione Assim com toda a gente Mas para mim Isto é O melhor Isto ajuda mesmo É Eu tenho que ter Sempre comigo Canetas coloridas Sempre Eu sei que isto é muito estranho Mas eu para estudar Eu tenho que ter Canetas coloridas É verdade Olha Se vocês forem ver O meu estojo Ele é dos Tsum Tsum Olha só a coisa mais linda Eu tenho montes De canetas Eu tenho montes De marcadores Canetas coloridas Porque assim Olha só Olha só a quantidade Porque isto ajuda-me muito Então Para sublinhar Para ver o que é mais importante A ideia geral É sempre a mesma Não é Mas assim Isto ajuda-me muito Para destacar As coisas mais importantes Eu acho que Se eu fizesse isto Sempre com um lápis Ou com uma caneta Não me ia ajudar tanto Mas sempre que eu Tenho que estudar Mesmo para fazer títulos E para ver Onde é que está a matéria Eu preciso sempre Canetas com cores Olha Eu tenho muitas Eu sei Mas eu uso muito Olha Ainda tenho mais Marcadores também Eu tenho dois marcadores iguais Um para ficar em casa E para levar para a escola Mas olha Isto aqui Isto ajuda-me muito Olha só este marcador Isto já está ficando mais um vídeo De material escolar Olha Tenho esta aqui prateada Ela é tão bonita Tenho esta aqui roxa Que eu comprei há pouco tempo Olha só É muito linda Mas olha Este marcador aqui Olha Que é um marcador Mas faz assim Eu tenho muito Muitas canetas às cores Mas isto ajuda-me mesmo Está É para ficar bonitinho também Mas também ajuda-me mesmo Para eu assim Saber Mesmo quando eu tenho que sublinhar Alguma coisa Às vezes Depois quando estou fazendo o teste Lembro-me na minha cabeça O que é que eu tinha sublinhado E qual era a matéria Mais importante Ah Outra técnica também Muito importante Que eu acho Não é técnica Eu estou aqui dizendo técnicas Mas isso não são técnicas Assim Estudar Não Por exemplo Se nós temos um teste Nós não devemos estudar Só na véspera É verdade Nos outros anos Eu fazia um pouco isso Mas este ano Eu percebi que Há maneiras mais fáceis Por exemplo Se eu já tiver A matéria na minha cabeça E se eu for Praticando Assim Fazendo os trabalhos de casa E mesmo na aula E praticando E pensando Eu acho que vai ser Muito mais fácil Depois Por exemplo Antes do teste No dia antes do teste Eu fazer só uma revisãozinha E depois do teste Eu já tenho Tudo dentro da minha cabeça Eu acho que é Mais fácil Do que Pôr tudo Só no dia da vésper Encher a minha cabeça toda Eu acho que vai ser Mais fácil comigo assim E acho que no geral Também será mais fácil Claro que deve haver pessoas Que devem ser mais fácil Estudar na véspera Eu respeito E acredito E tudo bem Assim Acho que é muito importante Também não é assim Estar sempre 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 Estudar Nós temos que aproveitar a vida Mas por exemplo Fazer os trabalhos de casa Para mim ajuda-me muito Porque eu percebo a matéria E mesmo de estar nas aulas Sei lá É tentar entender a matéria E se não sabermos perguntar Eu acho que vai ser muito mais fácil Se nós já soubermos a matéria Antes E depois Antes do teste Só darmos a revisãozinha Do que estarmos a aprender Tudo antes do teste É verdade Alguma matéria Mais do que outra Mas por exemplo Matemática Eu acho que É mais fácil Perceber logo À primeira Ou se não for à primeira Perceber logo Do que depois Antes do teste Tentar perceber Eu acho que Pelo menos para mim Vai ser mais fácil E outra Dica assim Que pelo menos comigo ajuda É não estudar Muito tempo de seguir A sério Eu acho que é muito melhor Nós estudarmos Por exemplo Sei lá O teste é Na segunda-feira Eu acho que é muito Melhor para mim Estudar por exemplo Uma matéria Uma parte da matéria Na sexta Uma parte da matéria No sábado E depois domingo Dar uma revisãozinha Do que estudar Tudo no domingo Eu antes fazia isso E hoje de ano Estou percebendo Que não Que é melhor Pelo menos para mim É melhor Estudar pouco 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 Do que estar Estudando tudo Uma vez E mesmo se vocês Estiverem de estudar Tudo na veste Porque sei lá Às vezes nós temos Muitos testes de seguida E às vezes é verdade Assim Eu tenho sempre Estudar antes Mas às vezes Eu tenho semanas Cheias de testes E não dá para Assim Não dá para Estudar antes Temos de estudar É claro que temos Que estudar Mas como é que eu ia te explicar Às vezes Os resumos E isso tudo Nós temos que fazer Na véspera do teste Não dá para evitar É claro que já temos Que estar a perceber a matéria Porque estar a perceber a matéria Estar a aprender No dia antes do teste É um pouco difícil Mas É um pouco difícil Pelo menos para mim Mas às vezes Eu tenho que estudar Na véspera Por causa dos outros testes E sim Estudar duas horas de seguida Três horas Eu acho que é demais Eu acho que É muito melhor Fazer um plano de estudo Assim leve Mas que ajude Que nós compreendemos a matéria E estudemos a matéria toda E estudar por exemplo Uma hora E fazer uma pausa De meia hora Comer qualquer coisa E estudar outra hora Eu acho que Estudar de seguida Nós ficamos Com tantas e tantas coisas Na cabeça Que eu acho que Às tantas Nós já não estamos A prestar atenção a nada E já estamos a fazer Aquilo só por fazer Pelo menos É assim para mim Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar A vós está aí em baixo Se inscrever no canal Assim Foi um vídeo curtinho Mas só falar um pouco Sobre como é que eu estudo E umas dicas Assim para estudar Neste caso matemática Mas se vocês quiserem Que eu grave Assim com umas técnicas Para estudar outras disciplinas Por exemplo História Português Assim disciplinas diferentes Deixem em baixo Nos comentários Se estas técnicas Ajudarem-vos Deixem em baixo Também nos comentários E é isso Um beijo para vocês E tchau E boa sorte na escola E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti